Você pode se sentir perdido ou oprimido, mas não tema, pois estou aqui. Pare de rolar e invista os próximos 40 segundos ouvindo minha voz. Descubra a esperança, cura e restauração que anseio trazer para sua vida. Vou abrir portas que estavam trancadas por muito tempo. De repente, milagres acontecerão em sua vida. Cura e restauração estão sendo liberadas. Seus maiores dias de produtividade e prosperidade estão no horizonte. Não desista. Seja paciente. Deus tem um plano melhor e Ele não comete erros. Amém. Se você gostou do vídeo e deseja receber orações diárias, me siga para demonstrar o seu amor por Deus. Curta o vídeo se Ele tocou o seu coração e digite o seu nome e cidade para saber de onde você está vendo esse vídeo. E compartilhe este vídeo com 10 pessoas. Um forte abraço e até a próxima. Que a paz e a bênção de Deus estejam sempre com vocês. E aí